Uh 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 ha 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 Novinha pega a visão, sei que você tá solteira Eu sou o rei das pereca e te pega a noite inteira Eu sou o rei das pereca e te pega a noite inteira Eu te catuco na treta, boto, 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 boto na treta A dez perna, a dez perna, a dez perna E relaxa, vem por cima, vem por cima Senta, senta, a dez perna, a dez perna E relaxa, vem por cima, vem por cima, vem por cima Senta, senta, o PR tá chamando Você que tá solteira Você que tá solteira Eu te catuco na treta Boto, 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 boto na treta Catucadão 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 na treta Novinha pega a visão Sei que você tá solteira Eu sorri da esperereca E te pego a noite inteira Eu te catuco na treta Boto, 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 boto na treta Catucadão na treta Catucadão na treta O PR tá chamando, você que tá solteira Você que tá solteira, eu te catuco na treta Boto, 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 boto na treta Catuca dá um na treta Cachucadão na teta Cachucadão na teta